Oi, gente! Os trabalhos da primeira plenária da semana foram abertos com sedência de espaço para representantes do Sesc de Caxias. A diretora da instituição, Luciana Estelo, subiu à tribuna para divulgar o Festival de Cultura Aldeia Sesc. Com o tema Resistências, a edição 2022 inicia nesta terça e segue até domingo. A programação concentra-se na Praça das Feiras, com destaque para o show da cantora Sandra de Sá, que vai ser neste domingo às seis e meia da tarde. Lembrando que todos os eventos são gratuitos e abertos ao público. Já na ordem do dia, quatro projetos foram aprovados e nós destacamos dois deles. Aprovado por unanimidade o projeto do vereador Alexandre Bortoluz, que institui o Dia da Guarda Municipal no calendário do município. Será comemorado no dia 16 de dezembro. Outro projeto aprovado foi o de resolução da mesa, que fala sobre as sessões representativas, aquelas que ocorrem durante o período de recesso parlamentar, lá entre dezembro e janeiro. Elas aconteciam sempre, uma vez por semana, e agora vão ser realizadas apenas mediante convocação. E antes de finalizar, tem mais programação no município. É que novembro é o mês da consciência negra. Vão ter apresentações artísticas e musicais, exposições, exibições de filme e muito mais. As atividades vão ser espalhadas por vários locais da cidade, como a Praça Dante Alighieri, o Centro de Cultura Ordovaz e a Casa da Cultura. Não perde! É isso, gente! Até mais!